Soneto de separação De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, E de sozinho o que se fez contente, fez-se do amigo próximo o distante, Fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente.